Olá, eu sou a Gabi e seja bem-vindo a mais um Sarau Poetize Digital. No podcast de hoje teremos a poesia de Alberto Caeiro, um dos heterônimos mais famosos de Fernando Pessoa. Ele é considerado o mestre de Fernando Pessoa e também dos seus outros heterônimos. Ao todo foram escritos 104 poemas em seu nome. A poesia de Caeiro tem como principais características 1. A aceitação da realidade e o mundo exterior como são. 2. Acredita no destino e na ordem natural das coisas. 3. Vive no presente e demonstra total rejeição do passado e do futuro. 4. Rejeita qualquer tipo de filosofia e o vício de pensar, pois desta forma o homem alcançaria a felicidade. 5. Recusa da subjetividade, introspecção e misticismo. 6. Para ele as coisas não têm significação, e sim existência, e a sua existência é o seu próprio significado. Caeiro era considerado um panteísta naturalista, ou seja, acreditava que Deus estava na simplicidade e em todas as coisas. E quando eu digo poesia fora da Matrix, é justamente pela forma que ele aborda certos questionamentos filosóficos de uma maneira simples e ao mesmo tempo brilhante em seus versos, como veremos a seguir. 6. Todas as opiniões 7. Todas as opiniões que há sobre a natureza nunca fizeram crescer uma erva ou nascer uma flor. 8. Toda sabedoria a respeito das coisas nunca foi coisa em que se pudesse pegar como nas coisas. 9. Se a ciência quer ser verdadeira, que ciência mais verdadeira que a das coisas sem ciência? 10. Fecho os olhos e a terra dura sobre a que me deito tem uma realidade tão real que até as minhas costas a sentem. 10. Não preciso de raciocínio onde tem espáduas. 11. Tu, místico, vês uma significação em todas as coisas. 11. Para ti, tudo tem um sentido velado. Há uma coisa oculta em cada coisa que vês. 12. O que vês, vê-lo sempre para veres outra coisa. 13. Para mim, graças a ter olhos só para ver. 14. Eu vejo ausência de significação em todas as coisas. 15. Vejo e amo-me. 16. Porque ser uma coisa é não significar nada. 17. Ser uma coisa é não ser suscetível de interpretação. 17. Dizes-me. 17. Dizes-me, tu és mais alguma coisa que uma pedra ou uma planta? 18. Dizes-me, sentes, pensas e sabes? 18. Que pensas e sentes? 19. Então as pedras escrevem versos? 20. Então as plantas têm ideias sobre o mundo? 21. Sim, há diferença. Mas não é a diferença que encontras. 21. Porque o ter consciência não me obriga a ter teorias sobre as coisas. 22. Só me obriga a ser consciente. 22. Se sou mais que uma pedra ou uma planta? 23. Não sei. Sou diferente. 24. Não sei o que é mais ou menos. 24. Ter consciência é mais que ter cor? 25. Pode ser e não ser. 26. Sei que é diferente apenas. 26. Ninguém pode provar que é mais que só diferente. 27. Sei que a pedra é real e que a planta existe. 27. Sei isto porque elas existem. 27. Sei isto porque os meus sentidos me mostram. 28. Sei que sou real. 29. Sei isto porque os meus sentidos me mostram. 29. Embora com menos clareza que me mostram a pedra e a planta. 29. Não sei mais nada. 30. Sim, escrevo versos. 30. E a pedra não escreve versos. 31. Sim, faço ideias sobre o mundo e a planta nenhuma. 31. Mas é que as pedras não são poetas. 31. São pedras. 32. E as plantas são plantas. 32. E não pensadores. 33. Tanto posso dizer que sou superior a elas por isto, como que sou inferior. 33. Mas não digo isso. 34. Digo da pedra. É uma pedra. 35. Digo da planta. É uma planta. 35. Digo de mim. Sou eu. 36. E não digo mais nada. 36. O que mais há a dizer? 36. Vive. 37. Vive, dizes no presente. 37. Vive só no presente. 38. Mas eu não quero o presente. 39. Quero a realidade. 39. Quero as coisas que existem, não o tempo que as mede. 39. O que é o presente? 39. É uma coisa relativa ao passado e ao futuro. 40. É uma coisa que existe em virtude de outras coisas existirem. 40. Eu quero só a realidade. 41. As coisas sem presente. 41. Não quero incluir o tempo no meu esquema. 41. Não quero pensar nas coisas como presentes. 41. Quero pensar nelas como coisas. 42. Não quero separá-las de si próprias, tratando-as por presentes. 42. Eu nem por reais as devia tratar. 42. Eu nem as devia tratar por nada. 43. Eu devia vê-las, apenas vê-las. 43. Vê-las até não poder pensar nelas. 44. Vê-las sem tempo nem espaço. 44. Ver, podendo dispensar tudo, menos o que se vê. 45. É esta a ciência de ver, que não é nenhuma. 45. Seja o que for. 46. Seja o que for que esteja no centro do mundo, 46. Deu-me um mundo exterior, por exemplo, de realidade. 47. E quando digo isto é real, mesmo de um sentimento, 47. Vejo sem querer em um espaço qualquer exterior. 47. Vejo com uma visão qualquer fora e alheio a mim. 48. Ser real quer dizer não estar dentro de mim. 48. Da minha pessoa de dentro não tenho noção de realidade. 49. Sei que o mundo existe, mas não sei se existo. 49. Estou mais certo da existência da minha casa branca 49. Creio mais no meu corpo do que na minha alma, 49. Porque o meu corpo apresenta-se no meio da realidade, 49. Podendo ser visto por outros, 49. Podendo tocar em outros, 49. Podendo sentar-se e estar de pé. 49. Mas a minha alma só pode ser definida por termos de fora. 50. Existe para mim, nos momentos em que julgo que efetivamente existe, 50. Por um empréstimo da realidade exterior do mundo, 51. Se a alma é mais real que o mundo exterior como tu, filósofos, dizes, 51. Para que que é que o mundo exterior me foi dado como tipo de realidade? 51. Se é mais certo eu sentir do que existir a coisa que sinto, 51. Para que sinto? 52. E para que surge essa coisa independentemente de mim, 52. Sem precisar de mim para existir? 52. E eu, sempre ligado a mim próprio, 53. Sempre pessoal e intransmissível. 53. Para que me movo com os outros, 54. Em um mundo em que nos entendemos e onde coincidimos? 54. E se por acaso esse mundo é o erro e eu é que estou certo? 55. Se o mundo é um erro, é um erro de toda a gente, 55. E cada um de nós é o erro de cada um de nós apenas. 55. Coisa por coisa o mundo é mais certo. 55. Mas por que me interrogo se não porque estou doente? 55. Nos dias certos, nos dias exteriores da minha vida, 55. Nos meus dias de perfeita lucidez natural, 55. Sinto sem sentir que sinto, 55. Vejo sem saber que vejo. 55. E nunca o universo é tão real como então. 55. Nunca o universo está, 56. Não é perto ou longe de mim, 56. Mas tão sublimemente não meu. 56. Quando digo, é evidente, 56. Quero acaso dizer, só eu é que o vejo? 57. Quando digo, é verdade, 57. Quero acaso dizer, é minha opinião? 58. Quando digo, ali está, 58. Quero acaso dizer, não está ali? 59. E se isto é assim na vida, 59. Por que será diferente na filosofia? 59. Vivemos antes de filosofar, 59. E existimos antes de o sabermos. 59. E o primeiro fato merece, ao menos, 60. A precedência e o culto. 59. Sim, antes de sermos interior, 60. Somos exterior. 60. Por isso, somos exterior essencialmente. 61. Dizes filósofo doente, 61. Filósofo, enfim, que isto é materialismo. 61. Mas isto, como pode ser materialismo, 61. Se materialismo é uma filosofia? 62. Se uma filosofia seria, pelo menos, 62. Sendo minha, uma filosofia minha, 63. E isto nem sequer é meu, nem sequer sou eu. 63. Se o homem fosse 64. Se o homem fosse como deveria ser, 64. Não um animal doente, mas o mais perfeito dos animais. 64. Animal direto e não indireto. 64. Devia ser outra a sua forma de encontrar, 65. Tine sentido as coisas, 65. Outra e verdadeira. 65. Devia haver adquirido um sentido do conjunto, 65. Um sentido como ver e ouvir do total, 66. Elas coisas. 66. E não como temos um pensamento do conjunto, 66. E não como temos uma ideia do total das coisas. 66. E assim, veríamos, não teríamos noção do conjunto ou do total. 66. Porque o sentido do total ou do conjunto não vem de um total ou de um conjunto, 66. Mas da verdadeira natureza. 66. Talvez nem todo, nem partes. 67. Última estrela. 67. Última estrela a desaparecer antes do dia. 67. Pouso no teu trêmulo azular branco os meus olhos calmos 68. E vejo-te independentemente de mim. 68. Alegre pelo critério que tenho em poder ver-te, 69. Sem estado de alma nenhum, 69. Sonho ver-te. 69. A tua beleza para mim está em existires. 69. A tua grandeza está em existires inteiramente fora de mim. 69. Verdade e mentira. 70. Verdade e mentira. 70. Verdade e mentira, certeza e incerteza. 71. Aquele cego ali na estrada também conhece essas palavras. 71. Estou sentado num degrau alto e tenho as mãos apertadas, 72. Sobre o mais alto dos joelhos cruzados. 72. Bem, verdade e mentira, certeza e incerteza. O que são? 72. O cego para na estrada. 73. Desliguei a mão de cima do joelho. 73. Verdade e mentira. 74. Certeza e incerteza. São as mesmas? 74. Qualquer coisa mudou numa parte da realidade. 75. Os meus joelhos e as minhas mãos. 75. Qual é a ciência que tem conhecimento para isto? 75. O cego continua o seu caminho e eu não faço mais gestos. 76. Já não é a mesma hora, nem a mesma gente, nem nada igual. 76. Ser real é isto. 76. Se você gostou, se inscreve no canal, clique em curtir e segue a gente lá no Instagram. 77. Então, você vai fazer o meu 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 meu